Vamos lá, mais uma música linda, para ajudar-me, também que nos deixou saudá-los. Grande fadista português, porque eu gostava de uma menagem. Para aprender a ele e para aprender a ele, para um grande fadista conhecido em todo o lado. Vamos lá, vou tentar com alma e coração, começa a aprender a viver. Um dia das vistas, de flores, mais o fado, fazer suas conquistas, vamos lá. Dez minhas liras singelas, Lisboa viu as janelas, acordou em subsalto. Vitar um bairro de atoa, silêncio vira Lisboa, vai cantar o bairro alto. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de outro louca. Tristes vizadas, em caminhão, andam guitarras a gemer de um alimão. Vamos lá, guitarras. Vamos acompanhar. Vem, 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 vem. Tirei-te ao alma, como prémio, de ser nobre, ser padrista. Pois sou doze, vivei-lhe, portugado com carinho, seus amores, seus feijões. Para cumprir a sinação, ainda veio para o meio da rua, cantar suas canções. Todas antigas, todas loucas, andam cantigas a bailar de outro louca. Tristes vizadas, em caminhão, andam guitarras a gemer de um alimão. Ih, todas antigas, todas loucas, andam cantigas a bailar de outro louca. Tristes vizadas, em caminhão, andam guitarras a gemer de um alimão. Lindo, caro do caro. Fala escuridado. Tristes vizadas, em caminhão, andam guitarras a gemer de um alimão. Mário, caro.